Eu valorizo muito as pessoas que gostam de criar, de inventar, de inovar. Por quê? Porque quem inova faz uma coisa muito despretensiosa, porque às vezes a gente cria uma coisa pensando assim, ah, nem vai dar certo, mas vou criar assim mesmo. E às vezes aquilo não dá certo no momento, mas dá certo depois de anos e anos e anos e anos e anos. Hoje a gente vai ver uma coisa mais ou menos assim, eu não posso dizer que é algo que deu errado no começo, mas que com certeza depois de muito tempo deu muito certo. Hoje nós vamos analisar a questão número 5 de espanhol do Caderno Azul do Enem 2021, segunda aplicação. Chega na vibe. Muito bem, lembrando que essa questão 5 no Caderno Azul também é 5 no Caderno Branco e no Caderno Amarelo e Rosa ela é a questão 3. Está aí na tela para você. O texto nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos fazer a nossa tradução calmamente. Coleção material de leitura, um certo literário. Fetiche literário, documento histórico e instrumento de iniciação a leitura. Tudo isso é a coleção material de leitura da Unão, que desde há 40 anos oferece aos jovens uma provadita de o mais representativo da poesia, o conto e ensaios contemporâneos da Iberoamérica. Estes pequenos folletos de cores de 11 por 20 centímetros com um promédio de 45 páginas han conquistado a diversas generações de jovens desde 1977, ano em que lançou a coordenação de difusão cultural da máxima casa de estudos do país. E agora, detalhe em entrevista a escritora Rosa Beltrán, 1960, a versão impressa se segue vendendo, incluso se agota em ferias do livro. E a digital é a mais leída em este formato em toda a universidade, com 5 milhões de lectores frequentes em seu sítio de consulta gratuita. Muito bem, este texto é de V. Bautista e está disponível em www.excelsior.com.mx, México. Acesso em 24 de agosto de 2017. Vamos fazer agora a tradução. Coleção material de leitura, ou material de leitura, porque títulos a gente não traduz, mas só para compreensão. Então, coleção material de leitura. Um sucesso literário, charme literário, documento histórico e instrumento de iniciação à leitura. Tudo isso é a coleção material de leitura da Unam, que há 40 anos oferece aos jovens um gostinho do que há de mais representativo na poesia, no conto e no ensaio contemporâneos da Iberoamérica. Esses pequenos folhetos coloridos de 11 por 20 centímetros, com uma média de 45 páginas, conquistaram diversas gerações de jovens desde 1977, quando foram lançados pela coordenação de difusão cultural da principal universidade do país. E agora, detalha em entrevista à escritora Rosa Beltrán, 1960, a versão impressa ainda é vendida. Até se esgota nas feiras de livro. E a versão digital é a mais lida nesse formato em toda a universidade, com 5 milhões de leitores frequentes em seu site de consulta gratuita. Sinistro, né? Aposto que quem criou não pensava que ia chegar a essa dimensão. Muito bem. O que a questão pede pra gente? Vamos ver aqui o nosso enunciado. Há mais de quatro décadas, a Universidade Nacional Autônoma do México, o NAM, tem levado gerações de universitários à leitura de clássicos da literatura ibero-americana por meio de sua coleção material de leitura. A esse respeito, conclui-se que esse texto tem a função de... Qual que é a função desse texto? É tão comum nas questões de inglês e espanhol pedir a função. Inclusive, tem uma habilidade que é justamente pra você saber qual é a função do texto, qual é o objetivo do texto, a finalidade, o objetivo, etc, etc. Qual que é a função desse texto? Esse texto foi escrito pra quê? Letra A. Pra contextualizar historicamente a coleção material de leitura, material de leitura. Não. Você vai pensar assim, gente, mas tá contextualizando historicamente? Não tá. Ele tá falando a data em que foi criado. Falar a data em que foi criado não é contextualizar historicamente. Contextualizar é você apresentar o que estava acontecendo naquela época e durante também a história do livro. Não só quando ele surgiu, mas ao longo dos anos. Como que foi crescendo? Como que esse processo se deu? Isso é contextualizar historicamente. É entender, analisar alguma coisa dentro do contexto em que surgiu e se desenvolveu. quem criou? O que que acontecia no país na época e que pode ter influenciado? Às vezes outra pessoa fez um evento de livros, alguém pensou, opa, vou criar material de leitura. E na universidade? O que que estava acontecendo lá dentro? E pra isso propagar? O que que foi acontecendo? Quem incentivou? Sabe? Isso seria contextualizar historicamente, apresentar uma coisa grande, apresentar as relações históricas da material de leitura com outras coisas. No texto, só foi apresentada a data em que foi criado, o ano em que foi criado. Nem a data, né? O ano. Desde 1977, quando foram lançados pela Coordenação de Difusão Cultural da Principal Universidade do país. Isso não é contextualizar historicamente. Se eu virar pra você e falar assim, gente, eu nasci em 1989. Eu não estou contextualizando historicamente a minha vida. Pra eu contextualizar, eu tenho que falar o que que estava acontecendo quando eu nasci, as dificuldades que foram na minha infância, etc. Tem que ser uma coisa mais robusta. Letra A, então, tá incorreta, mas perigosa. Incorreta, mas muito perigosa. Letra B. Esse texto tem a função de definir o formato das publicações impressas no âmbito universitário. Não, porque o âmbito universitário é muito extenso e esse texto não está definindo o formato, não está impondo um padrão. Ele está mostrando qual é o padrão do material da lectura, que são folhetos coloridos de 11 por 20 centímetros com uma média de 45 páginas. Ele não está exigindo que as publicações impressas no âmbito universitário tenham esse padrão. definir o formato seria isso, né? A partir de agora é assim. Não, ele está mostrando qual é o formato dos livros da coleção material da lectura. Então, a letra B está incorreta também. Letra C. Aumentar as vendas digitais das obras da coleção material da lectura. É meio perigosa essa letra C, porque, né? Dá um distratorzinho ali, porque lá no final o texto fala da versão digital do material da lectura. Vou achar aqui, ó. La Digitale es la más leída en este formato en toda la universidad. Mas não está. O texto não tem a função de aumentar as vendas digitais. É perigoso. Esse texto, ele até pode ter a intenção de aumentar a leitura do material da lectura. Mas não as vendas digitais. Sabe por quê? Porque o digital é gratuito. O digital é gratuito. Então, não tem como. Como você vai vender uma coisa gratuita? A letra C está errada. Bastante errada. Mas engana. Letra D. Enfatizar a importância da realização de feiras de livro nas universidades. Esse é um belo distrator. Bom, inclusive. Porque fala da feira de livro lá no final. E se a pessoa tiver desavisada ou distraída, ela pode pegar aquilo lá e falar que é importante ter as feiras de livro para poder propagar isso. Não sei o quê. Mas o texto não tem a função de fazer isso. De enfatizar a importância da realização de feiras de livro. O texto não fala ah, é bom ter as feiras de livro. O material de lectura cresceu por causa das feiras de livro. Não. Ele só conta que nas feiras de livro ele é bem vendido. Só isso. Letra E. Celebrar o êxito da coleção material de lectura no âmbito da universidade. Sim. E essa, o título, entrega. Colección material de lectura. Un acierto literario. Un acierto é um sucesso. Un sucesso é um êxito. Então, a coleção material de leitura é um êxito literário. É um sucesso literário. É um acerto literário. Então, a gente tem o êxito na resposta, na letra E. Celebrar o êxito que está na letra E e está no título. Nós temos a coleção material de lectura que está lá no título também. Então, o próprio título já deu para a gente uma parte da resposta certa. Esse texto está celebrando o quanto essa coleção material de leitura, material de lectura, deu certo. Nós temos o êxito que está mencionado lá com outra palavra, obviamente, porque está em outro idioma, com outra palavra. Nós temos a coleção material de leitura que está mencionada lá. O âmbito da universidade é trazido para a gente durante a leitura do texto. E aí, a gente vê que é realmente uma celebração desse sucesso. Inclusive, começa falando do fetiche literário, documento histórico, instrumento de iniciação na leitura. Ou seja, o charme literário, porque já criou um charme, o negócio já é charmoso. Um documento histórico, instrumento de iniciação à leitura. Isso é a coleção material de leitura da UNAM. Então, a letra está bastante correta, muito bem elaborada, completa bem o que esse texto, ou melhor, resume bem o que esse texto apresentou para a gente. Esse texto é uma celebração. Ele foi feito para comemorar essa coleção material de leitura. É isso. Bora fechar. Agora, o meu toque, porque eu não fiz o xizinho, eu vou ter que voltar para fazer. Aí, xizinho, bonitinho, e agora a gente fecha. O chato de ser uma pessoa metódica é isso. Lembrando para você, já que essa é a última questão da nossa sequência de língua estrangeira do Enem 2021, segunda aplicação, você vai notar uma diferença estética entre esses vídeos e os vídeos de 6 a 45, que são os vídeos da prova geral, da prova para todo mundo. Por quê? Porque antes eu só fazia as questões de 6 a 45, então eu fiz as questões gerais em 2022. Eu gravei os vídeos em 2022, agora em 2023 eu estou fazendo a de língua estrangeira. E agora você tem a opção de contribuir com o canal. Se em algum momento dos seus estudos aqui no canal você quiser contribuir e não achar esse esse efeitinho aqui no final, volta aqui nos livros de língua estrangeira, nos livros, nos vídeos de língua estrangeira, estou com o livro Colecione Materiado da Legra Cultura na cabeça até agora, né? Você volta aqui que você vai achar e aqui tem a opção de você contribuir por Pix usando o QR Code ou o e-mail puxalingua.gmail.com Você pode contribuir também usando o recurso Valeu Demais que é um recurso do próprio YouTube, você encontra aí embaixo nos nossos ícones e também você pode se não puder contribuir assim não tem problema mas você pode curtir, comentar e compartilhar você já vai estar me ajudando demais principalmente se você compartilhar nas redes sociais ok? Aproveita e se inscreve no canal todo dia uma aula nova para você pipocando no seu telefone se você ativar as notificações é muito importante você ativar o sininho clica no sininho aí todo dia você vai receber vídeo novo e aqui em cima fica um card com todas as correções do Enem 2021 segunda aplicação por hoje é isso beijo para você até a próxima a próxima prova que eu vou agora é 2020 primeira aplicação eu fiz 2021 primeira aplicação agora estou fazendo segunda agora vou fazer 2020 primeira aplicação para completar a playlist de 2020 também é isso o trabalho não para que sempre tem coisa boa para você então fica comigo que é sucesso tchau e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti